Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é Gudu, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal, dessa vez um vlog, né, referente aqui a uma notícia que o pessoal postou no grupo Xtreme PC, tá, do site TudoCelular.com. Eu vou deixar todos os links que eu vou usar aqui nesse vídeo, eu vou deixar na descrição do meu vídeo aqui embaixo. Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta e compartilhe, e deixe aí seu comentário, se eu errar alguma informação aqui. Esse vídeo pode ser um vídeo longo, por causa que eu vou tentar explicar aqui para pessoas que talvez não entendam. Estou aberto aí às críticas, dúvidas e sugestões, também correções durante o vídeo, ok? Bom, o que que acontece? É uma notícia aqui que a GeForce, né, a NVIDIA, pode estar fabricando a GTX 3080, que pode vir com uma GPU volta, tá, do mesmo jeito que estamos aí na geração agora da Pascal, ele pode vir com também memória GDDR6 e HBM2. Eu vou dar uma lida na notícia aqui e resumindo, tá, o que que acontece, galera? A Romores que vai ser lançada uma nova versão em 2018, tá, uma arquitetura diferente da arquitetura Pascal, chamado Volta, ok? É, e ela deve ser agregada nos produtos da série 30 da NVIDIA, ou seja, 3060, 3070 e 3080. Eu até estou gostando dessas nomenclaturas da NVIDIA, que está bem simples e fácil de decorar, né, Onde a litografia que será fabricada vai ser em 12 nanômetros, porque se eu não me engano, a nanografia das placas atuais são em 16 ou 14, tá? Eu não vou lembrar isso de cabeça agora, eu não vou mais procurar também. O que que acontece? Aqui nessa notícia, cara, eles informam que a produção refinada aumentará a velocidade de operações no chipmigrafo, Que resultaria em 10 a 15% de desempenho, sem aumentar o consumo, beleza? Além disso, eles vão tentar fazer uma placa da linha da Titan, né, vai vir com um suporte HMB2, tá, que é um tipo de memória novo. Esse tipo de memória, GDDR6, eles estão falando que é capaz de prover 16 gigabytes de largura de banda, né, por segundo, Indo além dos 10 gigabytes que já existe aí na GeForce 1080 e na Titan X, tá? Aí eles falam que, sem dúvida, é um ganho massivo de desempenho chegando até 60%. Cara, primeiro lá em cima eles falam que vai resultar num ganho de 10 a 15% de desempenho, E de repente aqui já vai passar dos 50%, Mas até aí, beleza, eu já vou tentar explicar depois dessa parte aqui sobre gigabytes por segundo, ok? Porque daí eu vou comparar na teoria, depois futuramente quando lançarem essas placas nós vamos ver isso na prática, tá bom? Então o que que acontece, galera? Na teoria eles vão dar mais gigabytes por segundo pra placa de vídeo transmitir, né, Isso é bom porque o pessoal que gosta de jogar em 4K, né, vai transmitir melhor, tá? Coitado dos processadores, né? Mas enfim, também não há mais especificações, certo? E eles colocaram alguns chips aqui, que é o GV104, GV102 e o GV110. Porém, ano que vem, é o primeiro a ser usado modelo que custa mais ou menos em torno de 400 doletas, né, 400 obamas aí, 400 dólares. Vocês podem esperar a GTX 3080 e a 3070 com 16 GB de RAM, GDDR6 e 256 bits de barramento, tá? Já o chip GV102 deve ficar para a nova placa de vídeo da Titan, tá? Da NVIDIA, que vai vir com 32 GB de RAM, com a memória HBM2 com 512 bits de barramento, que seria capaz de oferecer uma largura incrível de 16 GB por segundo, enquanto o chip GV110 está destinado a futuros produtos da gama da série. Mas aqui eu não entendi bem que tipo de chip que eles vão usar na 3080 e na 3070, não ficou isso daqui especificado, elas vão ter 16 GB de RAM e o barramento aqui 256 bits, tá? Mas aqui, como eles falaram que o chip da GV102 vai ficar para a nova, provavelmente eles vão usar aqui a 104 e a 110, porque aqui, né, vai ser destinado a futuros produtos, então ficou meio estranho isso daqui, certo? Então, o que que acontece aqui, galera? A nova Titan, não sei se vai ser Titan X, Titan X1, Titan X12, Titan X13, ou Titan Suprema, sei lá, vai vir com 32 GB de memória, e com 16 GB de banda para transmitir. Em algumas pesquisas rápidas aqui, tem até alguns vídeos aqui de SLI, galera, o que eu quero mostrar para vocês é a taxa de frame aqui em 4K, tá? De um SLI de 1080, aonde simplesmente mostra que, cara, o jogo usa apenas 6 GB de VRAM, cara, da placa de vídeo, ou seja, para que tanta memória se o jogo não vai usar, cara? Isso daqui está em 4K, está rodando ali a 60 FPS. Provavelmente, numa placa dessa, como está tudo dobrando, não vai aumentar o FPS, tá? Eu sei que eu estou sendo um pouquinho chato aqui, mas contém alguns fóruns aqui, algumas respostas também, sobre testes que o pessoal fez aqui, tá? No próprio clube do hardware, aonde eles simplesmente informam que do slot PCI Express 3.0, X16 para o 2.0, cara, é mínima a diferença de FPS, cara, em alguns jogos. Chega a ser até igual em alguns jogos aqui, e ridículo, por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma taxa de transferência dentro de uma placa de vídeo de 16 GB por segundo, ou taxa de transferência na PCI Express, a PCI Express 4, que é para ser lançada aí também futuramente, esse barramento, aqui diz que vai ter uma transmissão de 32 GB por segundo. Só que, cara, se na 2.0 para 3.0 já não vem diferença, tá? É sério, já não vem diferença, porque algumas PCs 2.0, elas rodam 8 GB, podendo chegar a 16 GB por segundo em taxa de transmissão, tá? E aqui você não, simplesmente, você não sente diferença em questão de aumentar mais FPS. Então, assim, você tem um slot PCI Express que vai ser mais rápido, né? Eles estão, aqui saiu uma notícia no Adrenaline também, né? Que, na verdade, o PCI 3.0, ele é 8 GB Transfers por segundo, tá? Que isso significa, simplesmente, que cada GB Transfers, ou seja, você precisa de 10 bits para cada 8 bits de dados, né? Então, o que que acontece? Ele multiplica 8 por 10 para chegar numa taxa efetiva de transferência de dados, tá? Então, a placa de vídeo, por exemplo, precisa de 10 bits RAL para cada 8 bits de dados, aí ele multiplica lá, a placa de vídeo faz os cálculos deles, aí ele chega numa taxa efetiva. Então, o que que acontece? Na PCI Express, aqui, ó, isso daqui é notícia atual, tá? Diz que o pessoal lá, é... da PCI SIG, né, que tá desenvolvendo aí um novo barramento, cara, esse barramento, PCI Express 4.0, vai chegar a 16 GB Transfers, né? Que, no caso, daria 32 GB de transferência no slot, tá? Isso no slot. E por que que eu tô falando isso? Porque, cara, essas notícias aqui, essa daqui do PCI Express, que tava prometido, é de 2012. E, atualmente, essa notícia aqui, é mais atual, e não chegou, galera, não chega a 32 GB, tá? Ou seja, o slot PCI Express não consegue transferir tudo isso, tá? Não consegue. Então, o que que adianta eles lançarem uma placa de vídeo que pode transmitir, né, aí, 16 GB por segundo, 32 GB por segundo, sendo que o slot não consegue comportar ou não consegue suportar. E algumas pessoas aqui também tá falando, né, concordando com o que eu expliquei, que, é... simplesmente, não acontece essa questão de aumentar o FPS quando você tem uma taxa maior no slot PCI Express e uma taxa maior no... é... na transferência, tá? Aqui, ó. Não vai trazer ganhos em empresas FPS, entendeu? É... O que que acontece ali? Se você aumentar o clock da placa de vídeo, aí sim você consegue fazer cálculos mais rápidos, tendo já uma largura de banda e uma taxa de transferência, aí sim você consegue ter mais FPS, tá? Então, eu vou tentar resumir aqui nesse finalzinho de vídeo aqui, tá? Referente a essa questão de clock, etc. Porque o que que acontece? Virgão, você tem um slot da placa, tá? Ela ali pode aguentar 16 ou 32 GB por segundo, tá? Vou fazer no Paint Key, whatever. Então, o que que acontece nessa questão aqui, galera? Se você tem... Isso daqui é a largura, tá? Se você tem essa largura, o que que você precisa? Você precisa de velocidade, digamos que isso daqui é a tua pista, entendeu? O 256 bits é a mesma coisa, galera. Bits de transferência ou 512 também, entendeu? Isso daqui, essa parte aqui e essa parte aqui, é como se fosse o cano ou como se fosse a tua pista, se você tá com o carro, certo? O clock é o motor, entendeu? O clock numa placa de vídeo, num processador, é um turbo, é o motor do carro, é a potência. Então, se você aumentar o clock, você vai ter mais FPS. Agora, se você só aumentar a largura da pista, não vai fazer diferença. Os dados vão fluir e vão voltar mais rápido. Você vai conseguir mandar mais rápido e vai ter uma taxa de resposta mais rápida. Mas isso não significa que a taxa de resposta vai aumentar a quantidade de frames exibido na sua tela. Entendeu? Não necessariamente. Mas é óbvio que se você pegar hoje e comparar uma GTX 1070, que tem um clock de 1600 com o booster, a minha GTX chegou a 1900 e aumentou a FPS. Eu ganhei 30 FPS praticamente. Isso aconteceu num jogo que vocês sabem aí, chamado Star Citizen. Então, o que aconteceu? Simplesmente aumentou isso em HD. Aumentou o clock que hoje tá funcionando aqui em 1600, aproximadamente. O Afterburn tá aqui pra provar isso. Só tá em 1500. E do nada, cara, subiu o clock pra 1900. Cara, eu tava com... Sério, sem brincadeira. Eu tava com 22, 25 de frames FPS. 25 FPS. E do nada, por eu ter ganho ali mais ou menos uns 400 MHz de clock, tá? De potência. Simplesmente subiu pra 75 FPS. 80 FPS. Tá? Então, teve um ganho aí monstruoso, entendeu? Por conta do clock. Tá? Eu sei que muita gente pode discordar e não pode, né? E colocar nos comentários aí. Mas, enfim. Então, assim, o pessoal vai lançar a placa de vídeo futuramente. Ah, mas, Gudu, se você pegar uma 1080 hoje e comparar com uma 1070, ela dá ganho em Full HD. Ela dá um ganho monstro em 4K porque tá em 4K e 4K é hiper mega master pesado, né? E funciona, não sei o que. Se você comparar com uma 1070 que alcança 25 frames. Mas, cara, é por causa do clock. Se você colocar o mesmo clock de uma 1080, o mesmo clock de uma 1070, que é praticamente isso que acontece, você vai ver que, simplesmente, a questão de uma 1080 vai ser menor a questão de frame. Independente se ela tem 32 GB, 40 GB de memória, se ela é GDDR6, se ela tem o slot IPC Express 4.0, etc. Então, assim, não adianta você ter uma pista, os caminhos, com a transmissão maior, sendo que o clock da placa de vídeo não vai aumentar. Entendeu? Então, você não vai ganhar mais FPS. Então, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, quantos que vai vir de clock aí. É claro que isso, se você tiver uma placa de vídeo com o mesmo clock, vai aumentar a taxa de bits dela e vai aumentar também o tipo de slot IPC Express, você vai achar que vai ganhar mais FPS com isso? Cara, pode tirar até o cavalinho da chuva. Tá? Porque aqui já tem feito aqui, ó, IPC Express 3.0, X16, você não vê diferença. 2.0, você não vê diferença aqui, feito pelo pessoal do clube do hardware aqui, nessas imagens que eu estou mostrando agora. Você não vê ganho, tá? Você vê, tipo, ai, mas aumentou 20, ai, aumentou isso, aumentou aqui. Cara, 10 FPS, 6 FPS, 7 FPS, cara, pô, não é um ganho que eu posso dizer, assim, que vale a troca de uma placa, sei lá, 2.500 reais e por aí vai. Entendeu? Então, assim, não se iludam com referência a isso, tá? Aqui, lembrando que os jogos foram rodados em Full HD, tá? Eles colocam aqui, ó, que, ó, em relação a PC Express, o teste de PCI, ele rodou 13% mais lento aqui no primeiro teste, etc, etc, etc. Mas, cara, em questão de ganho de FPS aí, ó, enfim, e também tem a questão do jogo ser mal otimizado, tá? Isso fica bastante relativo. Só que, assim, se você está pensando que você vai trocar tua GTX 1080, 70, ou tua Titan X nessas 3080, 3070, porque a largura de banda e a questão de memória delas é maior, cara, tem aqui vários outros jogos aqui, ó, que nem essa questão do Watch Dogs aqui numa Titan X em 4K, tá? Você vê que ela roda em 50 FPS e, cara, ela está usando ali 3.800 de memória da placa de vídeo, cara. Acho que é isso. Não, aqui dele é o clock, ela está em 3.800 de clock, tá? E está usando 4.700 de memória, galera. Ou seja, não está nem usando. Para que uma placa de 32 GB de memória, 16 GB de memória, sendo que o jogo não consegue consumir isso, cara? chega a ser tipo ridículo, entendeu? Em 4K, a placa de vídeo, deixa eu ver aqui, o GPU está usando 98% da placa de vídeo, cara. Então, assim, ou o processador não consegue acompanhar em 4K, né, que está rodando a 50 FPS aqui o Watch Dogs. Então, assim, fica aí essa questão da teoria aí das futuras placas que estarão por vir. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se você acha que realmente vai fazer uma mudança, ter mais memória na questão da banda ali e do PCI Express 4.0, se vocês acham que isso vai fazer uma diferença enorme nos jogos que vai aumentar drasticamente a FPS, galera, não se iludam, beleza? Então é isso, forte aberto, curta e compartilhe, até o próximo vídeo e foi!